Pessoal, na semana do ano novo, nada melhor que você pensar no futuro e pensar em bicicleta de qualidade aqui nesse processo. Olha que legal essa bicicleta. Bicicleta Aro 29 com freio a disco traseiro, dianteiro, Shimano, 21 marcha, quadro de alumínio, suspensão, guidão e mesmo 31.8, guidão com barrentes, completas com roda Vezan. Por apenas, por apenas, por apenas, R$ 1.490,00 à vista, 8 parcelinhas de R$ 199,90. Olha essa daqui que legal, pessoal. Bicicleta Aro 29 de aço, inteira roletada, com alavanca de engate rápido, completas por apenas R$ 699,00 à vista, ou se você preferir, 6 parcelinhas de R$ 133,20. E olha essa daqui também, que bike bacana. Bike com freio a disco na frente e atrás, temos na versão feminina e masculina, inteira roletada com freio a disco e com alavanca de engate rápido, por apenas, por apenas, R$ 599,00 à vista, ou 6 parcelinhas de R$ 116,50. Pensou em qualidade? É Ciclo César, Avenida Itavu, número 605, telefone 323-12229. E a Ciclo César deseja a todos os seus clientes um feliz ano novo, com muita saúde, paz e alegria.